Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de bom no vídeo, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês de Minecraft. E bom, velho, hoje eu tô aqui pra fazer o desafio das piores shaders, velho. Há um tempão atrás eu fiz o desafio das piores texturas, se você ainda não viu, vou deixar aqui na descrição e no izinho ali do lado, então você pode ir lá e ver. Eu fiz o desafio das piores texturas e o objetivo era meio que, tipo, tentar jogar com algumas texturas meio que troll. Então eu vou tentar fazer isso, só que agora com shaders, então bora lá. A primeira shader que eu vou usar é essa shader aqui, velho, e ela buga muito sua mente, velho, olha isso, what the fuck, parece que tá tudo torto, mano, mano. Ai meu Deus, ó, fica tudo bugado, velho, sei lá, fica um bagulho muito louco. E é isso aí, a gente vai tentar primeiro com essa shaders aqui, então bora lá. Nossa, velho, olha isso, as ilhas tudo balançando, velho. Ai, deixa eu escolher o kit, calma, arqueiro, e eu vou com o kit, ah, não, não, não. Então, eu não sei o kit que eu fui, ah, eu fui com o kit do foguete, velho, beleza, vamos pegar aqui todos os itens já. Ó, a gente vai pegar isso aqui, isso aqui, nossa, a gente tá bem até, mais ou menos, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Nossa, espada de ar, espada de ar é muito ruim, velho, que bosta, esse cara já vai tentar, nossa, velho, ó, como se eu consigo acertar uma flecha. Que isso? A flecha vai pra baixo. Que isso, mano? Mano, eu não consigo, nossa, velho, ferrou. Eu não vou conseguir acertar, não vou conseguir acertar ninguém com essas shaders aí. Calma, calma, opa, dá uma corrida aqui. Eu tenho esse foguete aqui, que se eles tentarem me empurrar, eu consigo voar um pouquinho. Consegui. Beleza, não. O que aconteceu? Vamos tentar aqui de novo, mano, tá tudo bugado, meu Deus, o que que tá acontecendo com essas ilhas, velho? Olha isso, olha isso, da, mano, da malgunia, velho. Eu não tô entendendo nada, velho, só vamos, só vamos, só vamos. Ó, calma, desce aqui, beleza, pega os itens aqui. Nossa, veio a poção de speed. Ai, caraca, os blocos não, veio, veio o bloco, veio o bloco. Calma, eu preciso ruxar, velho. Vou ruxar isso aqui, hein. Não vou ficar na minha ilha, não. Eu vou ruxar, já vou jogar aqui a speed e já vou pra lá. Já vou pra cá, já vou pra cá, já vou pra cá, já vou pra cá. Não, não, não. Usa o foguete, usa o foguete. Boa, 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 consegui. Consegui, boa, galera. Boa, 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 boa. Vamos pra cá agora. Beleza, já tamo aqui. O que que tem aqui? Nossa, enderpeel. Nossa, uma espada boa. GG, GG. Ok, agora eu vou prazer eles aqui. Vou matar aqui primeiro. Será que a gente consegue ganhar pelo menos uma, velho? Calma. Matei um primeiro, boa, boa. Vou comer aqui, massa dourada. Calma, calma. Ah, peitoral eu já tenho. Colocar isso daqui, isso daqui. Ok, sharpness 2 eu tenho nessa espada aqui. Então vou continuar com essa espada aqui. Acho que o outro cara ali da outra ilha já morreu. Se ele não morreu, depois eu matei ele. Não, ele já morreu. Beleza. Agora é só a gente ir pro meio. Pegar esse meio e ganhar a partida, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essas shaders aqui é muito zoada, velho. Essas shaders aqui é muito zoada. Opa. Nossa, mas tem mais um cara ali. Beleza, o enderpeel pra fugir. Ai, ai. Tô todo bugado. Beleza, desbuguei. Será que tem alguma coisa aqui? Nossa, tem sim, pô. Tem poção. Tá, vou comer. Ai, merda. Joguei a poção sem querer. Calma que tem outra. Beleza. Vou ir pra ali. Opa, tem uma calça aqui, velho. Esse cara deixa uma calça aqui. Modo nada. Opa. Full Dima. Beleza, galera. Full Dima tem aí mais um, velho. Onde é que tá esse cara, velho? Aonde que tá esse cara? Tá tudo bugado, velho. Ando... Nossa, mano. Tá muito ruim pra ver, juro. Vocês tão vendo aí que tá horrível. E essa daqui não é nem a mais complicada de te usar, velho. Essa daqui não é nem a mais complicada. Ó, já vou jogar as poções aqui. Que eu vi que ele tá ali, ó. Eu vi que ele tá ali e vou pegar meu arco. Calma, eu só preciso acertar nele. Calma. Vou jogar ali. Joguei Enderpeel. Vem. Vem. Vem, maluco. Vem, maluco. Tô atrás de você. Opa, opa. Calma. Eu não acredito que eu venha com essa shader, velho. Não acredito. Que merda, velho. Joguei muito. Joguei muito. Apesar de eu só ter matado dois, eu joguei demais. Fala a verdade. Beleza, já tô aqui com a próxima shader. Que essa daqui é praticamente a mesma coisa. Só que ela fica, tipo, meio que fazendo umas ondinhas, assim. Aquela era só uma ondinha gigante. E essa aqui fica fazendo várias ondinhas. Essa shader daqui é meio louca, velho. Que ela fica balançando. Mas vamos lá. Vamos tentar ganhar. É... Tô com o kit aqui já certinho. Tal. Tudo mais. Beleza. Vamos lá. Ok. Deixa eu pegar aqui. Nossa. Peguei uma calça louca e peguei uma espada encantada, velho. GG. GG, mano. Ó. Tem um carinha do lá já. Será que eu consigo acertar uma flechada? Não consigo, velho. Não consigo acertar a flechada. Tá muito longe pra mim. Mas ok. Eu já tô no meio. Eu já tô no meio. Ih, o cara tá achando que tá na Disney. O cara tá achando que tá na Disney. Matei. Beleza. O cara era anticabelo. Eu tava lagado, velho. Eu não sei. Um dos dois. Vamos vir pra cá. Será que tem enderpeel aqui? Tem enderpeel, moleque. Que boa. Peguei enderpeel. É o mesmo mapa que a gente ganhou a partida passada. Mas com itens diferentes, né, mano. A gente tá com itens diferentes um pouco. Vamos vir pra cá logo. Eu quero os itens desse cara, velho. Esse cara tinha algumas coisas boas, ó. Aí, ó. Deixa eu ver. Sharp 1 a gente já tinha. Esse arco aqui é bom. Vamos manter assim. Bota. Peitoral. Só falta uma calça. Uma calça não. Só falta um capacete e a gente fica full. Dima. É isso. É isso mesmo. Boa, galera. Falta aí mais dois. Vou jogar essa regeneração aqui. Porque eu já vi que tem um cara indo pra ali. Então a gente já vai pegar ele no supapo aqui. Ih. Não aguentou, cara. Cara, não aguentou. Opa. Opa. Nossa, olha o combo. É o combo da ondinha, moleque. O combo da ondinha. Nunca perdi, mano. Nunca perdi. Vamos pra última agora, que é a mais difícil. E vamos ver se a gente consegue ganhar. Vamos ver, né, mano. Mano, vocês já estão vendo como é que é a última. Olha isso aí. O nome dessas shaders aqui é Jelly World. Ou seja, mundo de gelatina. Velho. Mano, isso aqui dá muita vontade de vomitar. Meu Deus do céu. Olha, não. Quando pula, parece que eu tô, tipo, um... Mano, o que que tá acontecendo? Beleza, então, galera. A gente tá aqui na última partida com essas shaders aqui louca. Vamos ver se a gente consegue ganhar, velho. Ih, eu tô com... Deixa eu ver se eu tô com a habilidade certa. Ai, ai, calma, calma. Hum, não consegui ver. Eu acho que eu tô com a habilidade certa, que é a que eu mato dois e eu ganho o enderpeel, velho. Essa habilidade é muito boa, porque me ajuda muito. É isso aí. Vamos colocar aqui a armadura. E já vamos pro meio. Vamos, 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 vamos. Essa daqui é a pior... É a pior shader do mundo, juro. Não tem shader pior do que essa, galera. Podem, podem tentar, mas nunca vão achar outra shader pior do que essa. Beleza, eu não consegui nada de bom, velho. É, eu não consegui nada de bom, velho. Ô, cara... O cara tá caindo sozinho, velho. Vou derrubar ele, então. Esse aqui também já era. Falou. Já matei os dois aqui perto de mim. Será que eu ganhei o enderpeel? Acho que eu não ganhei o enderpeel. Acho que eu esqueci de selecionar o kit, velho. Que droga, galera. Mas beleza, eu vou usar aqui um... Uma speed. E eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Que eu sei que tem bola lá em cima, eu acho. Eu acho. Eu sei que eu acho. Quer dizer, né? Vamos ver aqui se tem. Ih, acho que não. Droga. Ô, tem sim. Enderpeel. Boa, 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 boa. Pegamos o enderpeel e pegamos o golden apple. Era isso que a gente queria. Era isso que a gente precisa, moleque. Só vamos agora. Agora a gente só vai. Opa, aqui eu já peguei. Vamos vir pra outra... Nossa, tem... Nossa, mano. Eu nem tô no meio. Caraca, esse mapa é muito grande, galera. Vamos pra cá primeiro. Beleza. Aí agora a gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Joga aqui, joga aqui. E pula ali em cima. Ih, acho que eu joguei muito alto. Não. Joguei bem até. Cadê ele? O cara não vai descer, não? Vai ficar ali em cima? Ih, vem. Vem, cara. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Nossa, você não encosta. Em mim você não encosta. Ih, ele encostou. E ele vai matar? Não, 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 não. Matei. Boa, 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 boa. Será que ele tinha enderpeel pra mim? Não tinha, velho. Droga. Relaxa, galera. Sharpness 1, beleza. A espada já é melhor que a minha. Então já tô no lucro. Já come aqui. Beleza. Ok. Deixa eu pegar... Aqui ele já pegou. Droga. Vamos ver onde é que tem as pessoas ali. Ah, esse cara ali vai tentar subir. Oh. What? O cara todo louco, mano. What the fuck? Beleza, deu 3 enderpeels. Vamos ver se a gente consegue mais alguma aqui. Não, mas a gente conseguiu uma espada zica, mano. E um capacete bolada. Tá, beleza. Faltei mais um, velho. Falta só aí mais um aqui. Beleza, só vou matar 2 nessa partida também. Aqui eu pego pouca kill, mas eu ganho sempre, velho. Aqui eu pego pouca kill, mas eu ganho sempre, velho. Mas eu ganho sempre, velho. Beleza, não. O que aconteceu? Então, é isso mesmo. Vamos lá pra aquela lá. Será que eu consegui acertar? É muito longe. Matei. E eu não acredito que eu ganhe esse desafio, velho. Eu não acredito. Sério. Então, galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Compartilha pra um amigo pra ele ver aí o sofrimento que eu tive que passar. Compartilha aí pro seu amigo que gosta de Skywars, que gosta de Aircraft Games, que gosta de Minecraft. Compartilha pra ele. Mostra aí pra ele o canal e tal. É isso. Deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Me segue no Instagram, no Twitter e tudo mais. É isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau.